Eu quero agradecer a todos vocês por esse encontro E que esse momento seja gravado para sempre Beijo o seu travesseiro O seu corpo inteiro Sobre nossa cama Fecho os olhos Imagino você ali sorrindo Dizendo que me ama Nesse instante eu percebo Tudo foi loucura Tudo foi miragem E me pego ali sozinho Sempre sonhando com a sua imagem E me pego ali sozinho Sempre sonhando com a sua imagem Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Quando chego em nossa casa Você vem correndo Para os meus abraços No tapete No tapete Lá da sala A gente se cala Rolando nos espaços Nesse instante Tudo é lindo A gente se amando O sonho acontece Vejo que eu percebo Vejo que eu fiquei sozinho Você vai sumindo E desaparece Vejo que eu fiquei sozinho Você vai sumindo E desaparece Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou Ninguém vai mudar Eu acredito As coisas desse nosso amor